Abertura Tu podes crer, eu já estou embaralhado Se me deixo adormecer ou acordo na saudade Pus um risinho e nada de ralar Fiz do meu sonho um casino para contigo me ligar Tu podes crer, eu já estou embaralhado Se me deixo adormecer ou acordo na saudade Pus um risinho e nada de ralar Fiz do meu sonho um casino para contigo me ligar No teu sorriso eu serei a gargalhada O improviso que faz rir a madrugada Traz ao casino esse teu ar irreal A tua luz, o cantar, a tua voz carnaval Eu dava tudo, tudo, tu podes crer Para no casino te ver e sem ar de noite e dia Seria bom, mas bom iria ser Ter um peito e abater de novo esta alegria Eu dava tudo, tudo, tu podes crer Para no casino te ver e sem ar de noite e dia Seria bom, mas bom iria ser Ter um peito e abater de novo esta alegria Tu podes crer, eu já estou embaralhado Se me deixo adormecer ou acordo na saudade Pus um risinho e nada de ralar Fiz do meu sonho um casino para contigo me ligar Tu podes crer, eu já estou embaralhado Se me deixo adormecer ou acordo na saudade Pus um risinho e nada de ralar Fiz do meu sonho um casino para contigo me ligar No teu sorriso eu serei a gargalhada O improviso que faz rir a madrugada Estás ao casino, esse teu ar irreal A tua luz o cantar, a tua voz carnaval Eu dava tudo, tudo, tu podes crer Para no casino te ver e sem ar de noite e dia Seria bom, mas bom iria ser Ter um peito e abater de novo esta alegria Eu dava tudo, tudo, tu podes crer Para no casino te ver e sem ar de noite e dia Seria bom, mas bom iria ser Ter um peito e abater de novo esta alegria Eu dava tudo, tudo, tu podes crer Para no casino te ver e sem ar de noite e dia Seria bom, mas bom iria ser Ter um peito e abater de novo esta alegria Eu dava tudo, tudo, tu podes ver Para nunca se me comer e sem arroito e mirar Seria bom, mas que bom iria ser Ter o peito iria bater, não é esta alegria Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval